Música 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 Pôde pra porra É mesmo? Píndolo no cabo Música 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 Você que é o dono da pop, né? Você que é o dono da pop? Vai fazer 12 anos só Doze anos? E que encontrou dela que você fez? Ah, rapaz, peguei um motor de 150, dei só um... 70 milímetros, curso original? Não, dois cursos. Mano, então a moto deve ser um sacavá. Mas por que você pôs o cabrador original, não pôs o cabradorzinho mais padre? Porque eu uso dia a dia, vai. Ah, você usa dia a dia. Gasolina? Ah, mas tinha gasolina, neguinho. Do jeito que você gosta, neguinho. Do jeito que você gosta. E aí, Kleb, você viu, é doideira, mano? Viu mesmo, mano. Esse cara é doido mesmo, né, mano? Tinha um carburador de XZ 350. Não, não, não. Quem fez carburador foi Cauê. É mesmo? Tá, é. Miserável. Olha aí, ó. Miserável. Para eu falar pra você, se fosse Cauê que tivesse feito, a gente ia fazer cromado esse negócio aí, viu? Foi capricho, mano. Cadê Gubala? O Cauê ia fazer no torno. Não, ia fazer cromado, porque foi cromado. Eu vou dar, mano. Vou dar uma volta, vou ver se ela consegue fazer um burnout aqui. Isso, misericórdia. Vai lá, então, nego balão. Pega um. Mete o papo. Como que é, nego, o negócio aí? Mais top, porque eu não precisava dar um tranque, é partidinha. Ah, partida elétrica? Nossa, que delícia. Só sei que é partida elétrica quando eu vou andar com as motão. A BM, PMT, eu sei que é partida elétrica. Quando você pega as motos pedal, aí você fica caçando o botão. Ih, misericórdia. Vai lá, nego balão. Então, mostra pra galera aí como que vai ser o andadouro dessa moto aí, ó. Opa. Tá bem, pegou na partida mesmo, doido, ó. Opa, pegou, pegou. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou, pegou. Pegou. Cuidado. Tira o motorzinho daqui. Tem esse daí no limitador? Mas tem sem corte também. Não, 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 não. Deixa sem corte, todo mais. Deixa sem corte. Deixa sem corte. Deixa sem corte. Deixa sem corte. Deixa sem corte, rapaz. É a galão. Ai, 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 ai. Da hora, hein, a popzinha, hein, mano. Vamos lá vir com a popzinha, ó. A popzinha é filé, mano. Da hora, neguinho. A moto é forte pra porra. É mesmo? Fica no cabo. A moto é leve também, né, mano. Vai virar pra trás aí, filha, velho. Olha aí. Esse bicho é foda, mano. Olha lá, olha lá, olha lá o pobre vindo, ó. Rapaz, ele vem no grau com a popzinha, mano. O bichão é doido mesmo, hein. Vai, começou a voltar a chover de novo, mano. Tava tranquilinho e começou a chover de novo. Aí, ó. Filé, nego, bala. Nossa, a luz tá descontando, mano. Nossa, gostoso, né? Quer dar a volta? Não, 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 não. Hoje eu não tô gravando. Olha só a chover de novo, já, mano. Fica a foda aqui, fica a foda aqui, rapaziada. Olha lá. Esse nego bala vai aprontar lá, vai. Vai, neguinho. Vai, neguinho. Manda um grau desse trem aí. Manda um grau, manda um grau pra galera ver. Esse é o nego bala do grau, doido. Lá tá regulhando, tem embreagem, ó. Bicho, quem vê pensa que ele é do grau, né? Nego bala dos pega do tênis azul. Hoje a gente tá com tênis azul, não. A gente tá com tênis normal, ó. Olha lá, olha lá, derrapou. Tá lindo o chão, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Pai, já fecha um zerão então, já, negu bala. Olha lá, negu bala do zerão. Vamos ver, vamos ver se ele manda. Fecha um zerão aí no chão. Ixi, o bichão não sabe fechar zero. Vai, faz um zerão, faz um zerão aí, filho. Meu Deus, vai bater aqui, mano. Tá perigoso daí, rapaz. Tá perigoso. O bagulho não sobra, me batina, mano. Esse bicho é foda, mano. Ah, mano, é muito da hora de andar com essa moto, mano. Da hora, neguinho. Gostou nenhum. Vamos contar foto, rapaziada. Tá? Vamos pegar essa onda ali, ó. Que bagulho louco, mano. Top, neguinho. Qualquer popzinha dessa é você, doido. Olha lá, olha lá aqui. Olha lá, mano. Entrou pela o cara que tava porra, mano. Olha aí, ó. Mano, o bicho gostou da popzinha, doido. Gostou da popzinha. Mano, aí começou a chover de novo. Os caras iam deixar o nego baladar uma volta no protótipo. Mas, felizmente, não dá, mano. Por causa da chuva aí. Olha lá. Olha lá, papinha. Foi embora, hein? Pelando com a popzinha, mano. Rapaz do céu. Dá pra brincar? Dá pra brincar? Poneguinho. 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 Eu duvido o cê. Minada não vai lá. Não. Eu duvido o cê. Eu quero vencer o bão. Eu quero viver uns 100 anos. Eu quero vencer o bão. Vai lá, então. Vai carretar uma popzinha. Vai carretar uma popzinha. Da hora demais. Da hora mesmo, bala. A popzinha da BMW. Olha lá, a popzinha da BMW. Aí sim, patrocinado. Isso aí que faz borrachão, essa moto? Mete a popzinha. Vai tentar dar um borrachão ali agora, ali na toa. Faz borrachão ali agora. Aplausos 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 Já era rapaziada, olha ai Já era, agora foi embora Agora foi embora Obrigado Virou o bonevé rapaziada Deixou na mão do Nego Bala, já era mano Deixou na mão do Nego Bala Você gostou Du? Você gostou Du? Não né Virou em Olha, olha Andei na twister Aí veio um mosquitinho verde na minha orelha E falou pode estourar o pneu Aí o outro veio desesperadão do estourar não Aí veio outro mosquitinho verde Falou pra estourar o pneu Esse pneu aqui é do cliente dele mano Puta que pariu mano Olha aqui Ô Fer, ô Fer Tora o pau O que? Tá de parabéns, a motinha é top Top mano Você já falou que logo é filé Aqui é top demais mano Tem pneu lá Eita lasque Cachorro que morde Cachorro que late no morde quer dizer Olha aqui rapaziada Olha ai Olha aqui Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha isso ó Olha isso ó Mano bota babou ali E aí vai acelerar esse cívico Não quebrou nada Não quebrou Não quebrou Aí rapaziada, olha os caras falando que o Nego Bala foi quebrado a moto Quebrou nada Agora quebrou aí Acho que ela deu na mão do Nego Bala a moto agora segura Funcionando mano Só babou um pouquinho ali mas que é normal né mano Tava limitando parada Imagina a temperatura do motor Rapaziada então é isso mais um vídeo concluído Se vocês gostou deixa o like se inscreve no canal Só atrapalhada Até o próximo vídeo Tchau obrigado